O que é que vocês queriam? Eles queriam-me muito. Foi uma coisa quase automática. Eu a sair do Tottenham de manhã e a Roma a contactar-me à tarde. Foi uma coisa quase automática. Queriam, queriam muito, foram objetivos. Fizeram-me sentir, um bocadinho eu já conhecia pelos anos que estive em Itália, mas fizeram-me ressentir a paixão do italiano à volta do futebol, neste caso muito específico à volta da Roma, um clube sem troféus há cerca de 20 anos, novos proprietários, proprietários com uma aproximação super humilde, no sentido de reconhecerem que era um desafio novo nas suas fantásticas vidas profissionais, uma coisa de onde eles precisavam verdadeiramente de ajuda de alguém que tivesse um capital de experiência importante. Foram extremamente objetivos, diretos, honestos e fizeram-me sentir imediatamente aquela verdadeira paixão que eu tenho pelo trabalho. E não tive que pensar muito, porque efetivamente marcaram-me na maneira como chegaram até a mim. Gostei, gostei muito da maneira como chegaram a mim. Essa abordagem faz muita diferença hoje em dia? Depois de tudo o que já ganhou na carreira, tudo aquilo que conquistou e todo o sítio de pronto passou, quais é que são os seus critérios que o levam a aceitar ou recuperar um projeto? Eu às vezes engano, não é que tenha sempre escolhido o projeto certo ou eventualmente pode ter também acontecido, ter sido enganado na direção dos projetos. Mas cometi os meus erros ou fui induzido de forma pouco honesta a aceitar coisas que não deveria ter aceito. Mas no fundo vai dar tudo ao mesmo no sentido que eu acho que não são palavras minhas, são palavras de alguém seguramente muito mais importante do que eu na sociedade, mas palavras do tipo quem tem objetivos, quem tem motivações nunca envelhece. E eu às vezes não acredito que já tenha 30 anos de futebol profissional, não acredito que tenha 58 anos, não acredito mesmo, porque não envelheço, porque renove sempre as minhas motivações. E ultimamente tenho tido projetos diferentes de alguns que já tive. Apanho o Manchester United, para não dizer em decadência, prefiro dizer em transição, Apanho o Tottenham, cuja história não é uma história de sucesso. Apanho a Roma agora também num período de nova propriedade, nova gestão. Mas apanho a Roma num momento em que eu senti imediatamente empatia com as pessoas, com os proprietários, com o diretor, com o diretor-geral. Eu senti imediatamente aquela empatia, fizeram imediatamente crescer em mim este fogo desta motivação e desta paixão que eu tenho pelo meu trabalho. E lá vou, para mais uma missão impossível. Quando digo missão impossível, digo missão impossível porque as pessoas olham sempre para mim e aos olhos das pessoas há só um modo de analisar o sucesso que é que ele tem que ganhar. E esta coisa do tem que ganhar tem muito que se lhe diga. Eu digo sempre que se um dia viesse para Portugal a treinar o Bolonense ou o Gil Vicente, se não fosse campeão não era sucesso. Se assim se proporcionar, se um dia coincidirmos nas vontades e nos timings, imagino mais a treinar a seleção do que a treinar um clube. Ok. Mas já aprendi, a experiência foi-me dizendo isso. Nunca digas não, principalmente no futebol que é um mundo que parece gigante mas acaba por ser um mundo pequeno. Não vou dizer que não. Ok. Eu acho que é difícil de apontar uma razão por si só. Eu acho que é mais, isso às vezes digo baboseiras em português porque às vezes faltam, é multifatorial. Acho que é um bocadinho por aí. Acho que há uma série de fatores que eventualmente possam ter contribuído para isso. Tentar enumerar alguns. Começo pelo meu jovem colega. Acho que foi líder. Acho que cometendo aqui e acolá algum excesso que eu cometi tantos. Há cometido tantos quando era da idade dele e até mais velho do que ele. Mas, à boa maneira portuguesa, teve-os no sítio muitas vezes e foi líder daquele grupo. Acho que é muito jogador com fome. Eu quando digo muito jogador com fome digo com todo o respeito e no sentido figurado. Com fome de ganhar, com fome de crescer, com fome de atingir outro patamar. Pouca gente rica, pouca gente barriga cheia, pouca gente acomodada. Eventualmente, ou seguramente, mérito também ao nível da direção, do presidente, da estrutura que suportou. E estou só a falar de coisas positivas que contribuíram para que eles ganhassem. Sou capaz também de ir a outros pontos e dizer que, para um plantel como o deles, um jogo por semana foi uma grande vantagem. Terem sido eliminados, prematuramente, das competições europeias. Deu-lhes uma vantagem tremenda, principalmente em relação àquilo que foi o rival direto, que foi o Porto. Cus sucesso nas competições europeias os levaram a muitos jogos de uma dimensão altíssima. Jogar dois jogos contra a Juventus, jogar dois jogos com o Manchester City, jogar dois jogos com o Chelsea. Isto é jogar a um nível muito mais elevado daquilo que se joga em Portugal. E o Porto, com este desgaste, foi um bocadinho mais difícil para eles de acompanharem a pedalada, entre aspas, que o suporting demonstrou ao jogar um jogo por semana. Mas, basicamente, isto acho que é uma conjugação de fatores, mas acho bom para o futebol português. E, parabéns, merecido. Depende, há futebol no retângulo verde e há futebol fora do retângulo verde. As maiores modificações foram fora do retângulo verde. O retângulo verde é a evolução natural do jogo, é a evolução natural das coisas. Até as próprias regras foram mudando e proporcionando outro tipo de approach. Fora das quatro é uma mudança radical a praticamente todos os níveis. Eu digo que isto só vai parar um dia em que já não existirem treinadores. Vai estar lá um computador qualquer sentado no banco a tomar decisões. Neste momento ainda estamos numa fase em que temos que extrair o máximo que a tecnologia nos pode dar. Se fecharmos os olhos a isso, estamos a fechar os olhos à evolução das coisas. Mas estamos numa direcção em que já estamos em inteligência artificial, que eu não vou ser tradicionalista ao ponto de dizer que não e de o recusar porque eu não recuso. Deixem-me interpretar tudo aquilo que nos pode dar, toda a maneira de interpretar todo o data que nos chega, mas sem me coibir nunca de ser quem sou, de ser treinador em toda a minha essência. Mas não vai ser no meu tempo, mas lá chegaremos. Começando de um modo super objectivo e super pragmático, eu já não festejo golos. Antigamente, por experiências, sempre que a minha equipa marcava um golo, a primeira coisa que eu fazia era olhar para o fiscal de linha. Se o fiscal de linha tivesse a correr na direcção do meio campo, eu festejava imediatamente. Agora, olho para o ecrã, olho para o monitor que tenho ao meu lado, que antigamente não podíamos ter e hoje em dia podemos ter. Olho para todo lado e espero, espero, espero e só acredito que a minha equipa marcou ou que a minha equipa sofreu quando há a reposição, o reatamento do jogo. A nível emocional é uma coisa que muda radicalmente as nossas rotinas. Eu volto sempre também um bocadinho ao passado. Antes do VAR, houve a introdução da Goal Line Technology e quanto à Goal Line Technology, eu sempre disse fantástico. E principalmente porque eu perdi uma Champions League com um gol que a bola não tinha entrado. Portanto, a Goal Line Technology, óbvia. O VAR, eu tive nas primeiras reuniões onde começou a ser introduzido a possibilidade do VAR começar. E o peixe que nos venderam na altura a nós treinadores das equipas mais importantes foi que o VAR era indiscutivelmente para situações de erro óbvio. E nós dissemos todos, ótimo, porque ninguém quer ganhar ou perder com erros óbvios, mas uma coisa foi o peixe que nos venderam e outra coisa foi a interpretação das coisas. E estamos numa situação que quem tem o poder institucional e quem decide estas coisas tem que tomar medidas sérias porque neste momento, para mim, o erro óbvio e evidente é estarmos dez pessoas a ver televisão e as dez estarmos de acordo que o árbitro errou. E tendo falado com árbitros várias vezes, todos eles me dizem o mesmo, eu não quero fazer um erro grosseiro, se eu tiver cometido um erro grosseiro, eu não quero ir para casa a pensar que tive uma influência decisiva num resultado de um jogo, eu quero que o VAR me ajude a não cometer erros grosseiros. Mas isto era a base de tudo. Não é, definitivamente não é, o futebol está a se alterar, as emoções à volta do futebol também se estão a alterar, e o pessoal que tem o poder nas mãos tem que pensar nisso. Eu tenho 58 anos e tenho mais de 30 de futebol profissional, mas eu continuo a ser, na minha essência, o puto que jogava a bola lá à frente da minha casa, com umas balizas feitas de pedra e o bairro contra o bairro, eu continuo a ser esse puto. E quando me falam em superligas, apesar de ser a indústria em que eu vivo e da qual vivo, prefiro continuar a ser o puto da rua e prefiro continuar a dividir estas emoções com um miúdo de 20 anos que tenho lá em casa e que me faz relembrar muitas coisas da minha juventude e sem dizer muito mais, acho que já disse tudo. Sim, perfeito. Eu prefiro falar no produto final, e o produto final é dois jovens cidadãos do mundo, com amigos por todo lado, com uma facilidade tremenda de comunicação, de se integrarem, prefiro ir para o produto final e esquecer que em determinados momentos não foi fácil. Fácil para mim, fácil para mim sim, não fácil nem para a Matilde de mãe, nem para a Matilde de filha, nem para o Zé Filho. Momentos de mudança, momentos de adaptação, não fácil, mas olhando para o produto final, e já conversámos muitas vezes sobre isso, olhando para o produto final, no regret, antes pelo contrário, ainda bem que foi assim. É um problema. Nós somos, nós somos, eles são, eles são aqueles independentes dependentes, e nós como pais também somos aqueles que lhes dá espaço para correr, mas também estamos ali um bocadinho agarrados. Tem a sua vida, tem a sua independência, eles precisam de nós, nós precisamos deles, vamos estar eventualmente, às vezes juntos, às vezes separados, mas sempre juntos. A nossa base, a nossa base é Londres, porque é a base dos filhos, mas vamos estar juntos em Roma, vamos estar juntos na nossa casa, que será, é e será sempre em Portugal. É assim, independentes dependentes. A Matilde Júlia, eu digo-lhe às vezes que o dia devia ter 25 horas, porque 24 horas não é suficiente para ela. Acho que a base tem que ser lá, é lá que ela está, é lá que ela gosta de estar, é lá que ela gosta de desenvolver a sua atividade, mas vejo-a também a liderar um grupo de pessoas, poucas, mas pessoas em quem ela a confia, e sem nenhum tipo de problema, tempo em Roma, tempo em Portugal, não vejo nenhum tipo de problema nisso. Eu disse-lhe sempre, desde o princípio, que não peço as conselhos de coisas que eu não te posso ajudar, e mantive-me sempre um bocadinho à parte. Eu aprendi mais com ela e nunca a ajudei a nada, e aprendi no sentido, primeiro, tenho que reconhecer, na minha, se calhar na minha ignorância dos 50 e muitos anos, não fazia a mínima ideia que se podia falar de diamantes de laboratório, com propriedades exatamente idênticas aos diamantes de mina, não fazia a mínima ideia, não fazia a mínima ideia que jewelry era uma área onde se podia desenvolver um business, tendo em conta estes princípios, que para mim são fundamentais para o mundo, para o futuro, e que eu já conhecia, obviamente, noutras áreas, noutras indústrias, mas que a enjoelharia não fazia a mínima, mas a mínima ideia. E, neste sentido, aprendi imenso com este projeto dela. O facto de ela se ter virado também um bocado para a Viana, para a Coração de Viana, para a cultura portuguesa, é uma coisa que, mais do que eu ter aprendido, deixa-me extremamente orgulhoso, porque a única coisa que ela fez em Portugal foi ter nascido em Portugal. E o irmão nem em Portugal nasceu, nasceu em Barcelona, quando eu estava no Barcelona, portanto, dá-me um orgulho muito grande que, sendo miúdos que nunca viveram em Portugal, que não cresceram em Portugal, que os seus amigos fundamentais não estão em Portugal, que eles se sintam tão portugueses como eles se sentem. No caso dela, não ter querido fazer alguma coisa a nível profissional que não tivesse uma ligação ao país. É orgulhosamente que ela tem os corações de Viana, estilizados, transformados, obviamente, mas é com enorme orgulho que ela se virou para aquilo que é o país, que ela, no fundo, ama. O meu filho, o meu filho, estou agora aqui consigo e estou um bocadinho com o olho aqui, com o olho no outro lado. Neste momento está a fazer, ou está, ou teve a fazer, um dos exames do curso de treinador que ele está a fazer na Football Association, que eu prometo que não foi a influência minha, que eu prometo que nunca disse, gostava que fizesse isto ou que fizesse aquilo. Está no sangue, está no sangue, é o que ele quer. Acho que tem talento, acho que tem um nome pesado nas costas, mas também acho que ele tem a personalidade para ser forte e para não entrar ou não se deixar entrar no mundo das comparações e seguir aquilo que ele gosta de fazer. e da mesma maneira que eu e a mãe apoiámos a nossa filha, apoiámos do ponto de vista psicológico e emocional no projeto dela, vamos apoiá-lo da mesma maneira. Se calhar eu pensava que um dia, quando me retirasse, iria deixar de sentir a pressão que o futebol traz, mas já vi que vai ser até ao fim. A minha única rede social é o Instagram. E eu faço o Instagram de uma maneira em que me protejo. E protejo-me no sentido de o post que eu faço, faço porque quero, não leio comentários, não faço um seguimento, portanto, sejam mensagens de grande apoio ou sejam mensagens super agressivas, eu tento passar um bocadinho ao lado e consigo passar ao lado disso. Malta mais participativa, digamos assim, e numa indústria como o futebol, em que a paixão obviamente é a nível mundial, a situação pode ser um bocadinho diferente. Eu, na situação das redes sociais, aquilo que eu sinto é que é um bocadinho direcionado ao futebol propriamente dito, é que a maioria da imprensa, que antigamente era a imprensa escrita, era uma imprensa de muito maior responsabilidade, eram artigos assinados. E eu acho que tem anexado a tudo isso uma ética que hoje em dia não existe. A rede social permite que muitas vezes faça copy-paste e aquilo que se copia, aquilo que depois faz past, eu vejo no futebol que na maioria das vezes é mentira. Ou seja, há uma divulgação muito maior da mentira, da intriga, da especulação, porque não existe nenhum tipo de responsabilidade à volta disso. E transportando isto um bocadinho para aquilo que o Zé me perguntava anteriormente, o facto, e é uma discussão grande principalmente no futebol inglês, é uma discussão muito grande agora. O Twitter anónimo, o Instagram anónimo, permite o ataque racista, permite o ataque xenófobo, permite o ataque homófobo, permite tudo isso. E discute-se muito no futebol em Inglaterra e na sociedade de Inglaterra neste momento que o único modo de se acabar com isto não é... Os clubes não têm muito a fazer. Os profissionais, nós, os jogadores, os treinadores, mesmo que tenhamos estruturas profissionais como temos ao nosso lado ou atrás de nós, não parte muito de nós. Tem que ser os gigantes do social media, digamos assim, a não permitirem que uma situação como esta aconteça. ameaças a famílias, insultos racistas, todo este tipo de situação, só os gigantes do media que podem proteger a sociedade disto. Obrigado, Will. Obrigado, Will.